Música Embaixador Timor-Leste e Reino Unido, o Equipa Quintana, o Presidente da República, José Ramos Horta, o de ator pedido para o seu governo, no Né Belhari Serviço Notariado Permanente e Reino Unido, no Estabeleço Edifício e Londres, no Irlanda do Norte, no Né Belhari Facilita Atendimento, Né Belhari Qualidade, no Digno Batimoruan Sirã, Né Belhari Magda Dauné e a Inglaterra, no Irlandia. O primeiro é o governo do Fon, Né Belhari, que lidera a Ossetania Amandanação, comandante Bote, que é relacionado com o Guzmão, destacamento permanente, serviço notariado e a Iten Embaixada, no nosso Iten Consulado, Futuro União e a Irlanda do Norte. Prepara o edifício de Aguida e a Londres, no nosso Iten Embaixada do Consulado, para cima, e tem malo que tem moro em Sirã, reforma e de que é digno. Então, Sirã ajuda a ter esse Iten Reino, o Ossetaneve Barra, Harukama e Iten Reino, para a divisa do Estado. O Reino é o Ita Russo, para que o Estado coloque a condição de que viac, banheira Sirã vai tratar, Sirã documentos carrega, e a fato de que o Diac, Sirã Belehen, Sirã Bele Tur, o Reino trata, a ver a América Estrada, e a Malire, e a Uda Nelara. Terceiro, o russo, para o consulado geral, e a Irlanda do Norte. Quando for serviços consulares, o Estado tem que colocar em Abaixada, quando está o mar, também tem Timor-Ansira em Abaixada. Diplomáticos, o Zerã Belehen, foi atuando a atenção para a questão, mas durante o Timor-Ansira e o Reino Unido, foi apoio a uma casa, mas o Timor-Leste, e o economia e a família, não contribuiu para o processo de desenvolvimento e a nação soberana. Se o 2003 e o 2020, as remesas saem, se o dia pulam para o outro dólar, 34 milhões de dólares, saem, se o 150 milhões de dólares. E em 2021, se o 170 milhões de dólares, as remesas. Se o São Barac não é, pedido todo não é, lavá-la a botina. O Estado, o Bele responde, é odiado. Tanto as remesas não é, o Santana, o CNB, o Banco BGTL, o Mannegram, o Western Union, o Ajuda, Kirim Lansom, o colega, o futuro dela, o futuro da família, o futuro amigo, o Itasura Roto, o Sirafona, o Serratus, tudo, o Juta Dólar América, o Itinerran, e a conta, o Se a partir de 2021. Oito de 2023 é só não. Parece, o René, toda do rato, o Juta Dólar América. Durante o encontro, o Se a partir do Estado, colhemos com a nova presidência da República na visita para o Reino Unido e o futuro de novembro rodear só o Timor-Oansira. Tardais, o NB, e a da União Timor-Oan, quase, o Reino Unido. Ader, e o Ximenes, bem-vindos Ximenes, Ximenes. E a da União Timor.